A Plastic é uma banda que marcou várias etapas da minha vida É muito difícil falar do Plastic Fire de forma aleatória, solta Porque é muita coisa, daria pra falar um dia todo A Plastic tem uma importância muito grande na minha vida A Plastic Fire entrou na minha vida e acompanhou vários momentos, várias situações O Plastic Fire, sem sobra de dúvidas, é a minha banda favorita O Plastic Fire foi a experiência mais completa e complexa que eu tive até então Ainda é, foi a principal ferramenta de desenvolvimento de coragem Durante o final da minha adolescência e início da fase adulta Foi um experimento de vida que me ajudou no entendimento e no desenvolvimento Da minha visão social e política, não só do ambiente em que eu estava inserido Mas sobretudo da minha história e da minha própria vida Foi a ferramenta que me proporcionou viver situações inimagináveis Dentro da minha realidade O Plastic Fire é muito foda, sim, porque como várias bandas no cenário independente A gente acaba criando um vínculo de amizade A gente sai do apreço e da admiração de público e acaba se tornando amigo Até porque os caras permitem esse espaço O Plastic Fire é uma banda muito antiga na minha vida Porque eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do Plastic Fire Foi em um show que eles fizeram no Leos Bar Se não me engano, eles tocaram cover de Dead Fist Se não me engano Foi a primeira vez que eu ouvi o Reinaldo Isso foi em 2005, eu acho 2006, não sei Um desses anos Eu lembro que conheci a banda pelo MySpace Vinha de uma indicação, de outra Você vai vendo ali embaixo, uma banda que segue a outra Um lance meio Orkut E aí conheci e fiquei tipo Porra, que som foda, que som impactante Acho que contra o tempo O primeiro disco deles Depois Eu vi o Plastic Fire no MySpace Porque a gente ficava futricando MySpace Pra catar banda, um amigo meu E aí tinha o Plastic Fire lá Inclusive ele era até fã Ele já falava do Plastic Fire E eu tinha o Plastic Fire só na lembrança desse show E na primeira turnê deles A gente produz o show aqui em Natal Toca junto com a Born to Freedom Que ainda nem era Born to Freedom A época, o primeiro show E, pô, velho Muito foda Daí foi conhecer a galera Tocar junto em vários rolês Fazer corre de rode por aqui Fazer corre de outros turnês Quando eu vi Querendo assistir Foi um show Do Plastic Fire No Florença Isso deve ter sido em 2008 No lançamento Do Existência Parcial Aí ali eu vi e tal A gente comprou o CD Na verdade quem comprou o CD Foi o Eric E aí a gente ficava ouvindo e tal Revezando É foda É uma banda que fala o que a gente vive no cotidiano Essa coisa meio Meio urbana Meio É um som é um som bem político Mas Mas não E que retrata desse político O caldo da nossa vida no dia a dia Do 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 Trampo Da ausência de trampo Da chateação E Do extravasar As coisas todas A partir dali O Eric se aproximou mais do Reinaldo Se tornaram amigos Por causa do A9-2 e tal E aí eu acabei me aproximando do Reinaldo também E Aí a partir dali a gente desenvolveu uma amizade E o Plastic Files se tornou a banda mais icônica para mim Porque eu consegui acompanhar o desenvolvimento deles Essa história se funde em vários momentos E eu sempre sinto uma dificuldade muito grande em sintetizar isso tudo em palavras Justamente pelo Plastic Files se tratar de quem eu já fui De quem eu ainda sou E de quem eu ainda serei Me ajudou a passar por momentos muito difíceis da minha vida Inclusive em um deles até tatuei uma música no braço E hoje em dia é uma das minhas bandas preferidas Me ajuda demais Só tenho a agradecer por tudo, tudo, tudo Que essa banda me proporcionou e que me proporciona até hoje A Plastic tem uma importância muito grande na minha vida Me salvou de muita bad Me trouxe os melhores amigos Me trouxe os melhores rolês Já me trouxe um braço, um ombro quebrado Mas me trouxe todo o apoio que eu precisava Às vezes emocionalmente Às vezes o abraço dos meus amigos Os abraços dos meninos da banda O Plastic não é uma banda É parte da minha vida É parte da minha vida